A Receita Federal liberou o último lote de restituição aos contribuintes que declararam o Imposto de Renda 2022. E no caso de quem caiu na malha fina, o que fazer, gente? E se esse dinheiro da restituição não foi depositado? Quem responde essas perguntas pra gente é a Tati Simon numa reportagem que ela preparou. O quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2022 já foi pago a mais de 1 milhão e 200 mil contribuintes, somando um total de 1 bilhão e 900 mil reais em recursos. Foram liberadas ainda as consultas aos chamados lotes residuais de anos anteriores, ou seja, aqueles de contribuintes que caíram na malha fina, mas depois aceitaram as contas com o leão. Mas afinal, quem é que cai na malha fina? O contador Amarildo Ferreira Marco responde. Malha fina é uma expressão das declarações que ficam retidas pela Receita Federal, que não ocorre o processamento de todos os dados estão corretos. Então, na malha fina é porque precisa ser resolvida alguma divergência entre informações e o que a Receita já tem de informações. Os principais motivos que levaram os contribuintes à malha fina do leão envolvem, na maioria dos casos, a omissão de rendimentos e deduções da base de cálculo, como as despesas médicas, por exemplo. Além de divergências no valor do Imposto de Renda, entre o que foi declarado pela fonte pagadora e o que foi declarado pela pessoa física, também ocorrem. Os quatro primeiros lotes foram pagos entre maio e agosto deste ano. E o pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária e formada na hora da declaração. A restituição, nem todo mundo que faz a declaração recebe, porque depende muito da declaração de ajuste. Por isso que chama declaração de ajuste, onde você declara todo o imposto que você declarou durante o ano e aí você declara o rendimento e aí faz o ajuste, considerando as deduções de dependente, de plano de saúde, despesa com educação, despesa médica. E aí sim, faz o ajuste. Aí é que vai saber se você vai ter imposto a restituir ou não. E é claro, quando você cai na malha fina, a sua restituição fica retida até que seja resolvida. O contribuinte que cai na malha fina, ele tem um prazo para que seja feito esse agendamento e essa retificação. Se for divergência fácil de informações, de valores declarados, divergência, ele pode fazer uma pura, simples retificação. Agora, se for documentação que às vezes não está em acordo com a fonte pagadora, eles terão que fazer um agendamento com a apresentação da documentação. E isso aí só vai estar liberado a partir de janeiro. E aí tem que fazer um agendamento, apresentação de documento e os outros elementos necessários. A consulta para saber se a restituição está disponível pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Ou até mesmo pelo aplicativo do órgão no seu celular. O contribuinte tem um prazo para sacar o dinheiro da restituição. Se não... Se você não pegar esse dinheiro da restituição, você tem até cinco anos para poder receber esse dinheiro. Ele acaba ficando para a União. Se você não pegar esse dinheiro da restituição, você tem até cinco anos para poder receber esse dinheiro. Se você não pegar esse dinheiro da restituição, você tem até cinco anos para poder receber esse dinheiro.